Olá, pessoal! Você conhece esta voz? Claro que você conhece. É do ator e dublador Jonas Mello. O ator e dublador Jonas Mello, que faleceu no último dia 18 de novembro de causas naturais, no bairro de Santana, aqui na zona norte de São Paulo. Ele que ficou famoso como ator em várias novelas, entre elas a novela Escrava Isaura, também a novela Amor e Ódio, entre muitas outras. Mas marcou a minha infância e a de muitas pessoas como dublador da série Os Cavaleiros do Zodíaco. Ele dublava a abertura e contava a historinha no começo de cada episódio. E também ele dava voz ao Shenlong, do anime Dragon Ball Z, também. É isso aí, gente. Descanse em paz. O nosso querido Jonas Mello, que na minha opinião era o Sean Connery brasileiro. Sean Connery faleceu há poucos dias, há pouco tempo. E agora Jonas Mello, que pra mim era o Sean Connery brasileiro, também faleceu. Descanse em paz e, enquanto eu viver, eu sempre vou lembrar dessa abertura maravilhosa na voz do Jonas Mello. Olha que abertura linda, maravilhosa, dos Cavaleiros do Zodíaco, que marcou a infância de muita gente, inclusive a minha. Demais, né? Demais.